Música Eu sou Beatriz Siqueira e tenho um escritório de arquitetura interiores há mais de 20 anos no mercado. Este living foi criado a partir da composição de peças que se harmonizam e interagem entre o eterno e o moderno. O espaço do living foi definido com um grande biombo que eu desenhei, já lembrando uma arquitetura meio Art Nouveau, que eu acho que dá um charme e tem tudo a ver com o espaço. Em frente a ele nós temos um buffet maravilhoso, que é uma peça antiga italiana da Sandra e Márcio, que valorizou bastante com seus pontos dourados. O sofá arredondado forma um canto bem bonito, ele está em um veludo azul hortência, que traz um aconchego para o espaço. Ao lado dele nós temos uma poltrona extremamente contemporânea, italiana, em roxo e laranja, que deu um toque todo especial no ambiente. As mesas de centro arquipélago acompanham o layout do sofá. Em frente a ele nós temos o banco onda, que é uma obra de arte sensacional de Jorge Azupim, que tem um revisteiro no final. Energizando essa bela sala, coloquei três árvores ficos atrás do sofá. Assim como o biombo, essa estante é um projeto autoral meu, e ela foi desenvolvida para abrigar obras de arte, livros e a cachaça da família. A entrada do Star é marcada por duas poltronas, também de Jorge Azupim, que tem ao lado dois lixos que abrigam coleções de obra de arte. Sobre as poltronas, duas grandes arandelas, um dourado antigo, que vão muito bem com o fundo que está num marrom café. Tirando o partido dos dois nichos existentes, abriguei duas coleções maravilhosas de ex-votos. Em uma delas ficou só partes do corpo. Na outra eu explorei as cabeças. Continuando a pegada, utilizei uma releitura deste trabalho em papel e tinta. Um trabalho sensacional do artista Ricardo Homem, que vocês vão conferir na parede. E ele foi colocado de uma forma bem interessante, uma coisa meio dominó, que eu fiz uma diagramação e eu achei que deu um colorido muito bonito e atraente no ambiente. E aí E aí E aí E aí E aí